Esses dias eu me peguei, tipo, pensando um pouco nas coisas, tá ligado? E teve um dia que eu acordei reclamando, mano, acordei reclamando, é coisa que eu não faço, tá ligado? Mas eu não tava reclamando da vida não, eu tava reclamando das dores do corpo, mano Tipo, dor de cansaço, mano De coisas que você faz no dia a dia e você tem aquele sono pra você voltar a viver e falar assim Mano, agora eu tô renovado Faz tempo que eu não sinto essa renovação, mano Então nesse dia eu acordei reclamando, mano E aí na manhã que eu acordei reclamando, eu desci pra dar um rolê com o meu cachorro, tá ligado? Com o Manolo E aí o Manolinho é uma felizão, mano Ele adora as árvores, cheirar, mijar, fazer o cocô dele no lugarzinho dele Bagulho simples, mano Ele não reclama de nada, mano O cachorro é um bagulho que tem um amor absurdo E nada para o amor e a fidelidade de um cão, né, mano E nesse momento veio uma reflexão, tipo, que eu não gosto de fazer, mano Eu podia tá acamado, mano Eu podia tá sem uma perna, eu podia tá fudido, mano Podia já tá tetraplégico E eu reclamei simplesmente de levantar, mano, da cama Eu falei, porra, se eu tô levantando da cama Pensei comigo lá embaixo, né Eu já tenho um motivo pra hoje eu pegar e agradecer a Deus, mano E nessa hora eu falei assim, porra, eu não tô fudido, mano Eu tô bem pra caralho, mano Eu tenho Deus, tenho saúde, tenho minha família Tenho minha condição, tenho tudo aquilo que ocorri atrás E eu tô reclamando Pensar do pior pra você enxergar o seu melhor, mano E às vezes o que você tem, mano, você tá reclamando, mano E esse melhor que você tem pode ser pouco Mas pode ser muito mais do que muita gente às vezes tem, mano Então o momento é agradecer, tá ligado? E aí eu lembrei do meu avô, mano Não sei que raios que eu lembrei do meu avô, mano Que faleceu Ele trabalhava na La Fonte É uma empresa de fechaduras, mano Ele tinha uma condição de manter Ângelo, Solange, Silvana A dona Neuza, que era minha avó Ele tinha a condição de fazer uma correria com a família Só que ele me contou uma coisa uma vez também Que me deixou muito, muito pensativo Ele me chamava de Nino também, igual meu pai, mano Nino, é o seguinte Correr atrás, né, mano Sei que você gosta aí das suas coisas Mas tem que estudar, meu filho Vou te contar uma história agora Eu tenho meu salário mínimo aqui do que eu recebi da empresa Mas quando eu ganhava dinheiro eu gastava tudo, mano Eu gostava de uma farrinha Eu gostava de ir no Corintinha Eu gostava de ganhar o dinheiro Eu gastei muito dinheiro com cigarro Eu gastei dinheiro com putaria, tá ligado? Só que não sobrou nada, mano Não sobrou nada, tá ligado? E aí essa história me pegou Por quê, mano? Às vezes você tá no Instagram, mano E você olha a história das pessoas Postando carro, mansão, dinheiro Postando vários bagulhos Tentador, mano Que mexe com o seu psicológico Quando você pega esse lado psicológico Você olha, você quer viver aquilo ali Que às vezes nem sempre é verdade Então quando esse lado seu Que você olha ali e fala Eu quero isso Pode te motivar Mas ao mesmo tempo Pode te levar a uma desilusão Você pode ser um cara frustrado Você quer correr atrás daquilo? Quer Mas às vezes aquela pessoa nem tem isso Você não viu o lado negativo Você não viu as coisas ruins Que aquela pessoa passa Ou os trampolins, né, mano? As lombadas Pedra que ela tem que ultrapassar Pra chegar numa coisa boa Ao invés de você às vezes Ficar só pensando Em ganhar dinheiro E torrar Monta um pé de meia Pé de meia Vai te estruturar Pra uma vida futura Onde você tem 30 anos E sua cabeça pode estar boa Por quê? Quando você tem 30 anos, mano É um tempo difícil É dali pra frente Que você vai saber Se você vai ter alguma coisa Na vida ou não Se não, meu irmão Você vai precisar De uma oportunidade Pra tentar ser rico Ou tentar ter um bom salário E se isso não vir, meu irmão 40 anos de idade Esquece, parça Esquece Você não tem mais porra Nenhuma na sua vida Mas nunca é tarde Então nunca desista Dos seus sonhos Independente dele Só que o sonho é palpável Você tem que acreditar Nos seus sonhos Acreditar em Deus Mas Deus não é Locke Não adianta você pedir Um bagulho pra Ele Que você não vai se movimentar Quem reage Quem acredita Quem tá todos os dias Sem errar Quem tá na disciplina É você, tio E se você não tiver Isso aqui fortalecido Com isso aqui Já era Porque quando você tem isso Com isso Nada vai te parar Então vai pra cima Te reage É choque, Bradox E aí galera do canal Fim Franco Pro Beleza? Se liga só Franco na área Academia Explode É... Hoje um treino Mais recuperativo Assim como eu comentei Com vocês Em vídeos anteriores Eu tô um pouco Fraco Dieta Debilitado Dieta apertada E eu estou ainda Fazendo a utilização De antibióticos Fortes Durante sete dias Pra que Eu consiga Não Uma formatação De uma Penumonia futura Tá ligado? Isso foi o que a médica Falou Cara Corta o mal pela raiz Vai por mim E é isso que eu tô fazendo Vou pela minha saúde Vou pelo entendimento De grandes profissionais Ele vai me auxiliar Hoje no nosso treino Mas ele vai passar Um treino Recuperativo Aonde não influencie Também ao aumento Do ácido lático Até comentei pra vocês Em vídeo anterior Que eu tomei Aerolin Que é um remédio Pra ajudar Exatamente nesse meu tratamento Numa dose muito alta E ele também faz Com que aumente O ácido lático No organismo E faça com que A musculatura Fique mais fraca Então a gente vai Respeitar um pouco Disso também Pra gente não Correr o risco E é claro Que é muito Remeditado Se desse uma lesão Por causa disso É isso que eu to te dizendo Mas a gente respeita A gente respeita O fato Vamos passar alguns exercícios Que são interessantes Pra que a gente consiga Movimentação das costas E não se prejudique Nessa semana De tratamento Pro campeonato Bom Vamos começar Com o puxador frontal Se você reparar No nosso banco de dados Aí os exercícios De puxadores A gente quase não Iniciou neles Né Fê Então a gente Tá retornando Aí os puxadores Frentes Até pro Fê falar Que só que faz tempo Que a gente não inicia Um exercício De puxador Né Fê Sem dúvida E é essencial E é essencial É essencial justamente Pra essa região Do latíssimo Em transição Com a região Subescapular Foram 15 repetições Aqui pra Iniciar um aquecimento Falamos até Em relação a não Não intensidades Mais elevadas Mas eu vou de acordo Com o que meu organismo Aguentar Sem dúvida A gente também Não pode também Degradar muito A parte muscular Justamente Porque você vem Com um quadro Inclamatório E se a gente Treinar pesado Hoje Vai baixar mais O seu sistema imunológico É justamente Esse movimento Escapular A ação primária Tá justamente aqui No deslize escapular De início Você faz a depressão Com a adução escapular No início do movimento Depois você vem Com a adução dos cotovelos Isso faz com que Você tem um movimento De direcionamento Para a musculatura das costas Diminuindo a sobrecarga Justamente na musculatura secundária Que é o braço Gosto de fazer puxador frente É um exercício básico Que você vê atletas Antigamente De cargas Muito altas Em execução E grandes renomados Da época do freak Lembro muito De Jay Cutler Utilizando A gente sabe A importância Das remadas Mas Rony Usou bastante Levrone Usou bastante Seton Pan Usou bastante Marcos Rony Marcos Rony Usou bastante Marcos Rony Rony Usou bastante Nasser Usou bastante Puxador é essencial Você que está Dizendo aqui agora Para a gente Fiz uma série final De drop Foram 4 séries Com a última Drop set Drop set Faz com que você Chegue próximo Ao limite De uma maneira Eficiente Devido a redução Das cargas É importante Para você Que treina também Às vezes Ter essa variação Desde que você Já tenha Os dois aninhos De treino É bacana Para execução O Fê já falou Para a gente Fazer puxador Atrás agora Puxador atrás É um exercício Que ficou polêmico Porque ele faz Com que você Trabalhe nesse Movimento aqui De mais angulação Com mais mobilidade Que foi aí Que começou A situação Dos atletas Terem menos mobilidade Pode reparar Que a gente Tem atletas De 145 quilos Assim como A gente tem O Kai Green Aliás Foi o Kai Green Que me deu Essa camiseta Junto com o Adam Da Beavis Jim Que eu guardo Com muito carinho Kai Green Me presenteou Adam Muito obrigado Obrigado meu brother Puxador atrás Kai Green Também fez E adora Que é executado De uma maneira De postura Para treinos De peitoral Ele faz Puxador frente Puxador atrás Para encaixar Isso aqui E fazer um treino Peitoral Essa é a inteligência De um atleta De 145 quilos De muitos anos Atrás Trabalho com as pernas Para trás Até para que eu consiga Ter mais mobilidade Da movimentação Isso é uma dica Também mas tem que tomar cuidado Para você não ficar Com a lombar Muito arqueada Esse arqueamento Da lombar Nessa região específica Fica comprometida Com cargas altas Então tome cuidado Ainda partindo Dos puxadores A gente está fazendo Transição agora Para o puxador triângulo É um exercício Que trabalha mais A região central Das costas Porém Priorizam ainda A parte do latíssimo Do dorso É um exercício Que você consegue Demandar uma carga Mais elevada De uma forma segura É a utilização Dos cabos Hoje em dia No caso No nosso objetivo Atual É até mesmo A gente manter Uma intensidade Bacana do treino É E não tenha Ele Com Tanta Movimentação Com cargas Em pesos livres A gente sabe O tanto que exige Hoje uma remada Curvada Uma remada Cavalinho Uma remada No lateral Com cargas altas Então a gente Está utilizando De um aparelho Que tem uma localização Importante Para direcionar O músculo Que a gente está trabalhando E de uma maneira Efetiva Sem dar uma sobrecarga No restante Dos estabilizadores Boa A gente saiu Dos puxadores E está vindo agora Para a parte Da remada Vamos iniciar Com uma remada Triângulo E em seguida Vamos fazer Uma remada Na polia unilateral Detalhe importante Na hora de fazer A remada Com triângulo É justamente isso aqui Para você deixar O alongamento Para o latíssimo Do dor Você vê que o Fê Não passa muito Dessa linha Para não jogar Muito para trapézio Ele mantém A ação Totalmente Para o latíssimo Ele não deita Para trás O movimento Fê Dá sua opinião Em relação Sua mesmo Que você Considera De verdade Eu tenho a minha Também Você já viu Arnold Schwarzenegger Fazendo essa remada Muito É tipo Meio Como é que eu vou te explicar Fora do padrão Para o que a gente tem Na literatura E o que foi executado Em 1979 82 85 Nessa época Que Arnold Treinava forte E ele faz Esse padrão De execução Exatamente assim Todos eles Faziam aquilo E tinha resultado O que você acha Disso assim Tipo Com opinião Eu acho válido Eu acho válido Eu acho válido Porém Eles estavam adaptados A quantidade de massa muscular Que ele tinha A parte Dos paravertebrais Estavam adaptados Para fazer Aquele tipo De movimento E eles direcionavam A ação Para o latíssimo Do dorso Direcionar A ação É a parte Principal Do movimento Não adianta nada O cara chegar na academia Começou agora Mano Socou peso Fez tudo errado Não jogou nada Não jogou nada Para o músculo Só fez força Só Perfeito Resposta excelente Que eu penso Dessa maneira Também Eu acredito Que aquilo Era válido Com certeza Eu acredito Que era pertinente A época Mas eram Caras Extremamente Desestruturados De treino De De cargas Altas Continuidade De treino Era Quantitativos Os treinos Eles sempre Foram muito Quantitativos Então não dá Para a gente Chegar hoje E ensinar Um garoto Que está Em base Treinando Começando Fazer Esse tipo De arregaço Isso vai Com o tempo Por isso Que a gente Vem bodybuilders Das antigas Tanto os atuais Também Que fazem execuções Um pouco Mais imperfeitas Para que tenha Resultado Porque uma coisa Que eu sempre Falei Nos meus vídeos Cuidado Com aquela Repetição Muito Perfeitinha Não dá Para fazer Uma Repetição Várias repetições Muito perfeitinhas Falta carga Para isso Exato Você tem que fazer A melhor execução Dentro da sua Maior força Com a sua Maior carga E técnica Para isso A biomecânica Existe exatamente Para isso Arai Fonseca Não era um treino Não era um treino Ué Mas você está se empolgando Eu também estou me empolgando Bora Taca marcha As ideias Zerou a máquina Não é recuperativo Fonseca? Não Não É assim que começa Ele vai de acordo Com a minha força Aqui Vai em resposta Nossa Fonseca Isso aqui é uma adaptação Que a gente gosta de fazer É o pull down Vindo da polinha Utiliza o banco inclinado E mantém a pegada Supinada Que você faça A simulação Que a máquina Pull down faz Meu Vou te falar hein Fê Posso remar da baixa Num triângulo Ele completa O movimento Completa o movimento Para caralho Cara é um É um treino muito bom Para ser feito Viu Com esse Combinado Que a gente fez Pegou bastante Viu Bem Como esse Faz Vejam Vejam Bom, galera, então é isso, cara. Estamos aqui, firme e forte, meia-noite, 16, os horários que eu tenho, os horários que eu gosto também, a gente aprendeu a se adaptar nesses horários, calmo, silêncio, pensamento no destino, ao objetivo, força todo dia, fazer aquela guerra diária, você contra você, independente do que os outros falam, independente do que os outros comentam, você tem que sempre estar positivo com você mesmo, e essa é a cara, certo? Galera, dá o clique no canal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá o sininho pra se inscrever com a gente, segue a gente nas redes sociais. Fê, obrigado pelo treino, foda pra caralho, se adaptando no que a gente pode, Curitiba Let's Go, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.